E aí vamos cortar essa delícia. Gente, vocês não tem noção do cheiro que está aqui na minha cozinha. Olha só a delícia. Está um cheiro esplendoroso aqui. Diz aí se tem como um negócio desse ser ruim. Eu estou salivando para experimentar essa delícia. Nossa senhora, que delícia. Magnífico sabor. Vou dar um pedaço para a minha irmã Cida que está aqui. Trouxe para mim esse pernil no dia de ontem. Ela vai me dizer o sabor de como está esse pernil. Experimenta Cida. Está esplendoroso. Diz aí Cida. Está muito bom demais. Ela cozinha muito bem. Bem mesmo. Gostei muito. Olha. Está aprovada. Uma delícia. Faz aí essa receita que você vai amar. Demais. Top, né Cida? Valeu irmão. Está top mesmo. Valeu mesmo. Hum. Que delícia. Essa gordurinha quente. Hum. Meu Deus, né Cida? Uma delícia. Vou comer mais irmão. Vou comer mais. Uma delícia. E aí pessoal, para preparar o tempero do meu pernil, eu vou colocar no meu liquidificador meia xícara de vinho. Vou colocar aqui ó, duas colheres de sopa de hortelã, duas colheres de sopa de hortelã, duas colheres de sopa de alecrim, vou colocar quatro dentes de alho e uma colher de sopa de sal. Vou colocar um pouco de pimenta calabresa, vou colocar três colheres de sopa de azeite. Se você não quiser usar o vinho branco seco, você pode substituir por suco de limão. Esse tempero aqui quem diz é você. E aqui eu vou tampar, vou triturar e vou fazer uma pastazinha para temperar o meu pernil. Esse tempero como ficou. Tirei do liquidificador, deixei bater dois minutos. E olha a lindeza que ficou, gente. O cheiro desse tempero é extraordinário. Esse cheiro de vinho misturado com esses temperos, para mim, é o melhor tempero para preparar um bom cordeiro. Uma delícia. Eu vou perfurar toda essa carne. Para que os temperos penetrem bem nessa carne. É um cordeiro novo. Olha, observe que essa parte dele aqui é um pouco rosada, tá vendo? Como essa parte aqui é mais de um quilo e meio, eu vou retirar uma parte. Porque esse tempero que eu fiz é para mais ou menos um quilo e meio. Um quilo e seiscentos gramas aproximadamente. É necessário perfurar por toda parte. Observar se tá bem perfurado, para que esses temperos penetrem bem. E aí, ó. Perfurei bem perfurado. Muito bem perfurado. Tá toda bem perfurada. E aí, eu vou colocar esse tempero, ó. Por cima desse pernil. E vou deixar marinando no mínimo aqui por trinta minutos. E aí, esse tempero, ó. Vai penetrando por todas essas aberturas que fiz. E esses sabores vão se juntando a essa carne, ó. Uma delícia. Deixo marinando. E sempre venho aqui para dar uma virada nesse pernil. Nesse cordeiro. Olha. E aqui nessas aberturas, ó. Eu vou colocando esse tempero. Esse tempero triturado com esse cheiro. Que é maravilhoso. E aí, olha. Já se passaram quarenta minutos. Essa carne. Aqui nesse tempero, ó. Marinando, ó. Me certifiquei. E coloquei, ó. Bem aqui por dentro. E aí, eu trago essa carne aqui, ó. Você pode colocar no recipiente. Para assar no recipiente que você quiser. E aí, esse caldinho, ó. Eu não jogo fora. Vou colocar aqui, ó. Porque aqui tem tudo de bom. Azeite, alho, alecrim, hortelã. Que vai deixar o tempero. Dessa carne de carneiro, cordeiro. Como você queira pronunciar. Com sabor bem leve. Aquele sabor delicioso. E aqui eu vou levar ao forno. E volto com vocês. Gente, esse tempero com alecrim. E hortelã é o tempero mais apropriado que eu acho para cordeiro. Porque deixa aquele sabor do tempero leve. Um sabor espetacular. Você só vai saber se você fizer aí na tua casa com esse tempero. Creio que você e a sua família irão amar. Porque o sabor fica maravilhoso. E agora eu vou levar ao forno. E volto com vocês. Passou uma hora e vinte minutos no forno. Esse pernil. Olha a lindeza que está. Vou tirar daqui, ó. Para cortar essa delícia, ó. Está um cheiro esplendoroso aqui. Gostei muito. Olha. Está aprovada. Uma delícia. Faz aí essa receita que você vai amar. Demais. Hum, que delícia. E aí, se você gostou dessa receita do dia de hoje. Se inscreve aí no canal. Deixa teu like. Faz teu comentário. Dá essa força toda especial aí para o crescimento do canal. Valeu, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.